Olha, eu realmente, eu tô muito emocionado com todo carinho recebido aqui durante essas duas semanas. Essas palavras que foram me ditas aqui entraram no meu coração profundamente e eu vou levar como marca para o resto da vida. Isso é facto. Lá para o Brasil é fato. Bom, muitos ouviram sobre a aventura que foi, a aventura no bom sentido, no sentido real dos desafios vencidos, esta formação. Mas talvez uma palavra tenha ecoado muito e ressonado aí no coração de cada um de vocês, que foi a palavra dor. E eu quero fazer aqui um breve relato sobre o que significa esta palavra dentro da formação em Renascimento. Na verdade, não é uma dor vivida dentro da formação. É uma dor que foi vivida durante toda uma vida e com a oportunidade de vivenciar um processo capaz de desnudar toda e qualquer proteção criada pelo próprio inconsciente de cada um, faz com que essa dor apareça. Para que, de vez por todas, ela não faça mais parte do momento presente e, quiçá, do momento futuro de cada um. É preciso enfrentá-la. Não dá para fugir mais uma vez. De final de contas, fizeram isso durante toda uma vida. Jogaram esse lixo para debaixo do tapete, em muitos momentos, achando que era a solução. E está tudo certo. É o que é. Mas, num dado momento, a vida cobra, chama, para que essa dor já não faça mais sentido. E é quando o Renascimento chega e diz assim, você foi escolhido, por isso eu vou te ajudar a, de uma vez por todas, viver o amor ao invés da dor. Viver essencialmente esse amor que tem dentro de cada um de nós. É assim que o Renascimento, sussurra, baixinho, mas nos faz sentir forte esse amor, quando ele nos escorre. Um sábio uma vez me disse que crescer dói. E eu disse a ele, dói mais ainda ficar pequeno, sendo grande. Esta é a verdadeira dor que nós devemos enfrentar. Porque grande nós somos. Assim o Criador nos fez. Uma criação perfeita, que aqui está, para viver essa dádiva, que é o nosso tempo aqui. Para que nos tornemos ainda maiores do que nós já somos. Essas dores, que alguns podem chamar de barreira, no Renascimento chamamos de barreira de urgência, podem nos impedir de sermos quem nós somos. E quando nós limpamos, higienizamos aquilo que guardamos ao longo da nossa vida, que foi nos trazendo dores, sensações de conforto para vestidos de dores, a gente consegue viver o que a gente está aqui para viver. Eu deixo aqui sementes, plantadas, adubadas, com o melhor adubo que se pode ter para crescer uma semente, fazer florescer essa semente. Eu tenho absoluta certeza que essas sementes vão aí gerar grandes árvores frondosas, capazes de acolher tanta gente que precisa dessa sombra que o Renascimento pode trazer. Eu desejo a cada um de vocês que até o meu regresso, que vai ser breve, Como disse aqui Miguel, eu possa ouvir falar sobre essas sementes crescendo, germinando, ajudando, cada vez mais honrando todo esse conhecimento que vocês adquiriram. Porque isso vai ser algo grandioso, não apenas para o ICP, não apenas para as famílias de vocês, para vocês mesmos, mas para as pessoas que neste momento estão orando, buscando vocês como resposta. E que sejamos essas respostas. E agora vocês sabem, não há limites. Com um telemóvel, não há limites. Não há limites. Vocês podem levar todo esse arsenal de ferramentas para contribuir com as pessoas para o mundo. Vocês sabem disso, viveram essa experiência hoje, comprovaram, derrubaram as barreiras com relação a isto e conseguiram se empoderar e receber merecidamente o título de terapeuta renascedor. É a minha profissão. E hoje eu agradeci muito ao universo, a Deus. Agradeci muito por eu ter me encontrado com esta profissão. Porque eu amo ser terapeuta. Porque é uma profissão muito digna, muito nobre, que contribui com a vida das pessoas. Minha esposa, Saliane Cabral, que está lá no Brasil, provavelmente vai assistir a este vídeo. Gratidão por você ter sempre estado ao meu lado, nesses momentos em que somos cobrados a sermos quem nós somos. As minhas filhas, os meus netos que estão lá. Gratidão a todo mundo. Muito obrigado. Deus abençoe e cuide cada um de vocês.